Deixa eu te mostrar alguns estilos de short jeans luxo que saíram nessa semana. São todos modelos exclusivos que com certeza não pode faltar na sua loja. Você vai comprar das numerações do 36 ao 44. Eu envio para qualquer cidade do país, pelos Correios, pela Latam Cargo ou pela Golog. Seu pedido, compre a partir de 10 peças, 10 modelos diferentes de short jeans. Ou 100 peças, eu te envio pela Latam Cargo. Para isso é necessário que você tenha um CNPJ para que a Latam aceite o embarque da mercadoria.